O Brasil tem uma ansiedade pelo empreendedorismo, pela inovação, por ter unicórnios. Esse é o caminho correto? É, eu acho que é o seguinte, todo o ecossistema de empreendedorismo, ele passa por ciclos de maturidade. E se você compara o Brasil com outros ecossistemas, primeiro tem componentes que estão calibrados de forma diferente. Vou dar um exemplo, o meio acadêmico nos Estados Unidos está diretamente conectado com o setor privado. Quer dizer, todo o recurso que vai para a universidade é uma pesquisa aplicada e com já a consciência que o caminho de saída é o mercado. Então, esse componente não é calibrado dessa forma no Brasil. Então, já é uma deficiência num processo que você quiser fazer um go to market mais acelerado. Porque, no final, o empreendedorismo é isso. Agora, o empreendedorismo, se você pegar o contexto mundial, o Brasil é a sexta nação mais empreendedora do planeta. Então, isso já é uma vocação que eu digo que é código genético da cultura brasileira. É sensacional. E quando a gente olha para esses níveis de maturidade comparativamente a nível global, você percebe que o Brasil, sim, ele está atrás, mas ele está correndo na pista também. Então, você vê certos movimentos que começam a tangibilizar. Quando você fala do unicórnio, na verdade, quando você olha ondas, a primeira onda de um ciclo de empreendedorismo que vai gerar valor na ponta, ele vai provavelmente copiar alguma coisa que já aconteceu em outro mercado mais maduro. E essa é a primeira onda. Então, esses que estão aí na pista agora estão mais ou menos o reflexo desse copycat, que a gente chama. A segunda onda, você vai ter, então, agora alguma coisa que pega emprestado, alguma coisa lá de fora, mas já coloca um tempero nacional. E a terceira é quando a gente começar a criar daqui para o mundo, já com o código genético próprio nosso, da cultura brasileira. Que é uma cultura bastante ampla, porque aqui a gente tem todas as raças existentes no planeta. A raça brasileira, comprovadamente, é a raça mais miscigenada do planeta. Então, esse aspecto de ser todas as culturas reunidas em uma única só é uma vantagem competitiva. Então, eu vejo, com muitos bons olhos o que está acontecendo, porque está fazendo parte desse movimento. É o ciclo de você amadurecer. Você vê, quando você fala em sistemas regionais, por que que Santa Catarina, Florianópolis, em especial agora, é a referência para o Brasil? Porque ela também fez uma calibragem componente que é muito importante, que o protagonismo do empreendedorismo é de mercado também. É do setor privado. O governo, na verdade, tem que ser mais coadjuvante para fortalecer esse movimento do setor privado. Porque, no final do dia, você empreende para onde? Para o mercado. Então, eu vejo que o Brasil está seguindo esse ciclo. Você vê que as situações do que a gente chama hoje de unicórnio no nosso ecossistema, eles foram calibrados, inclusive, não foi tal qual a gente viu vários crescerem, nascer e crescer em outros ecossistemas mais desenvolvidos. Mas é parte desse ciclo. Nós estamos na primeira onda ainda. São três ondas. Nós estamos na primeira tentando entrar na segunda. Que é, daqui a pouco, a gente vai ter algo com um tempero muito forte criado daqui, que emprestou alguma coisa ali fora e levou para o mundo. Já saiu com vocação global. É isso. Quando você fala que há uma cobrança muito grande de que... Por que não se criou um Facebook no Brasil? Por que se não criou um INB no Brasil? Por que nós, aqui no Brasil, não conseguimos criar um produto como esse? Essa seria a nossa terceira onda que ainda não veio, na sua opinião. Sim. A gente está tentando viabilizar uma segunda onda. E não é que a gente tem que esperar que vai surgir um Facebook. Porque, no final, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, o que a gente sabe que está acontecendo é que, sim, nós não estamos parados na pista, estamos correndo. Estamos tentando recalibrar essas relações que são importantes. Recalibrar essas relações de setor privado, meio acadêmico. E todo o processo de você criar a estruturação do conhecimento. Eles estão tentando se adequar. Tanto que Santa Catarina fez uma movimentação já há algum tempo. É importante frisar isso, porque não é uma tacada de canhão. São várias marchas dadas e tem uma linha de tempo aí. E uma coisa que é importantíssima acontecer é que isso tem que ser uma política de Estado. Não pode estar refém de política, sabores políticos. Porque, se ficar refém de sabores políticos, ele não vai gerar o resultado esperado. E aí fica essa ansiedade que a gente tem e o resultado aquém do que a gente queria. Mas, de novo, estamos na pista, estamos correndo. Santa Catarina já é um reflexo disso. Você vê que o Porto Digital, que sempre foi, inclusive, uma referência na rede de tecnologia, está se movimentando, entendendo que ela tem que ser, inclusive, mais ágil do que já foi. Em relação ao empreendedorismo. O próprio Rio de Janeiro, agora com um movimento Juntos Pelo Rio, fez o Hacking Rio, que foi a maior maratona de hackathons do Hemisfério Sul. Com 15 verticais voltados para as cidades inteligentes. E isso que é movimento Juntos Pelo Rio, precisou o Rio ir lá para o fundo do poço, mas foi o setor privado que se reuniu. Os vários atores diferentes do setor privado se juntaram. Vamos fazer acontecer, esquece o governo, vamos ficar esperando. Eu acho que na cultura brasileira, que falta um pouco isso, nessa consciência seguinte, a gente tem que se dissociar, descolar totalmente daquele mindset antiquado do assistencialismo. Entender que se você quer que as coisas aconteçam, coloque-se em movimento. Porque nada vai acontecer se você ficar parado. Ao mesmo tempo, se investe pouco em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. As empresas privadas investem pouco em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Por quê? Guasado, você perguntar isso, porque eu arremeto isso também por um dado cultural. Se você perguntar a 10 empresários no Brasil qual é a primeira coisa que ele pensa em fazer ao acordar de manhã para melhorar o seu negócio, eu aposto com você que de os 10, 7 pelo menos vão responder, eu penso com quem eu preciso falar. Porque a movimentação dele no mercado, ele exige ou pede que ele trabalhe mais as relações, os relacionamentos, do que a própria inovação. Então, quando você faz a mesma pergunta, lá no Vale do Silício, no Texas ou em Boston, mas até Miami, a primeira coisa que o cara pensa ao acordar de manhã em fazer para melhorar o seu negócio, como eu bato na concorrência. Então, mindset de inovação. Eu tenho que fazer melhor que o cara do meu vizinho aqui, senão ele me atropela. Então, eu acho que a cultura brasileira, a cultura empresarial brasileira, ela está ainda muito calibrada para esse drive de relacionamento. E, na verdade, tem que ser de inovação. A própria pesquisa dentro do meio científico também tem um viés que vai para o científico e não para a pesquisa aplicada. Porque a valorização do científico é que é enfatizada no processo, em vez de enfatizar a criação de patentes, a criação de produtos para o mercado. Mas eu vejo muito bons olhos, as coisas estão mudando e o brasileiro tem uma capacidade, uma resiliência fantástica. Preciso organizar mais. E eu acho que tem desdobramentos do momento político que a gente vive, com lava-jata e tudo mais, que a gente ainda não conseguiu medir a nível de absorção cultural na sociedade como um todo. E eu começo a perceber que existe isso, a aprovamentação do setor privado. O que aconteceu agora no Rio de Janeiro foi maravilhoso, Juntos pelo Rio. Que foi tentar, olha, vamos fazer nós, porque não tem que esperar. Alguém de governo ou alguma situação diferente fazer o que a gente precisa que seja feito. Então, eu acho que essa movimentação dessa crise que a gente está vivendo ainda, que está no gerúndio, não saímos ainda, aos poucos vai ajudar a haver um equilíbrio melhor. Então, o Brasil só tem que organizar melhor esses atores para tirar o melhor proveito. E esse melhor proveito significa ganhar mais velocidade e ficar mais próximos que estão na frente da gente. Tipo China, Israel, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Índia, Austrália. Tem inúmeros países que estão bem à frente da gente, porque conseguem concatenar melhor esses atores que são fundamentais para, por exemplo, promover um ecossistema. O fato é o seguinte, todos os governos do planeta precisam pensar que inovação e empreendedorismo são as duas molas mestras do desenvolvimento econômico futuro. Se eles não solidificarem isso e concatenar de uma maneira inteligente e produtiva, vão ficar para trás. Parque Jurassic. Parque Jurassic.